A semana vai ser de predomínio de tempo nublado, a parcialmente nublado, com muita precipitação, mas sem previsão de chuva em Divinolândia de Minas e região. Mínimas entre 11 e 14 graus e máximas entre 23 e 28 graus, podendo chegar a 29 graus em Guanhães, São João, Evangelista e Virginópolis. O sol deve aparecer com maior intensidade no próximo domingo. Mínimas entre 11 e 14 graus. Mínimas entre 11 e 14 graus.